No Moto Mais Pernambuco de hoje, saiba tudo sobre aluguel de motos grandes. Overdose de lançamentos e Amarra traz modelos novos, atualiza outros e mostra que não tá pra brincadeira. Bateria, saiba tudo sobre este item que pode ferrar sua moto. E depois de uma longa espera, a Yamaha quebrou a internet e lançou sua nova linha de motos para 2025. Alguns modelos também passaram por atualizações, ganhando ainda mais tecnologia, segurança e, claro, a robustez, que fez com que a Yamaha fosse a segunda maior em emplacamentos no Brasil. A partir de agora, você vai conhecer cada um desses modelos e também o público-alvo. As novidades começam pela Lander, uma das motos mais admiradas da marca. O visual foi totalmente modificado. A moto ganhou uma tomada 12 volts e o canhão de luz já usado na FZ25 e também na Crosser. Porém, a mecânica continua a mesma, com uma ressalva. O motor deixou de ser flex e agora funciona só com gasolina. Para muitos, um tiro no pé da marca. O painel aumentou de tamanho e a moto ainda ganhou a conectividade e Amarra. A FZ25 também foi apresentada com um novo visual. O modelo ganhou um novo conjunto de iluminação com DRL e farol de LED. A moto agora tem uma entrada USB, pois é muito procurada por motoboys. Na traseira, a mesma lanterna bipartida da versão anterior e o motor continua o mesmo 150. A FZ25 foi a que menos mudou. Ela ganhou novas cores e entradas de ar maiores na carenagem do tanque. A moto continua compartilhando o mesmo motor com a Lander, que passou por modificações para se adequar às novas regras de emissões de gases poluentes. O painel também mudou, ficando maior em TFT. A irmã menor, a FZ15, também ganhou novos grafismos e pequenas modificações nas carenagens. Embora muita gente esperasse que ela viesse com o motor da MT15, a Yamaha manteve o mesmo motor 150 da Factor. Seguindo a tendência de mercado, a Yamaha também lançou uma scooter elétrica, com visual moderno, cheia de tecnologia e uma autonomia espetacular. A motinha vem cheia de gás para brigar nesse segmento, que atualmente é dominado pela Shinerai. A scooter é bem pequena e cheia de tecnologia. Um bom exemplo é o sistema Smart Key, ou seja, basta se aproximar da moto que ela liga. Ela também vem equipada com duas baterias, que resultam em uma autonomia acima dos 60 km por carga. A scooter vem com dois modos de condução, mas não espere altas velocidades, pois é uma scooter feita para rodar exclusivamente na cidade. A N-Max, que para muitos é a melhor scooter de baixa cilindrada do Brasil, também passou por modificações com nova iluminação com projetor de LED, porém, a mecânica continua a mesma. Apesar da grande procura, de acordo com a marca, essas motos estarão disponíveis em toda a rede de concessionárias em dezembro e também janeiro. E uma coisa é certa, por tudo o que foi apresentado, esses modelos devem continuar sendo um sucesso de vendas em todo o Brasil. De repente, você dá partida na moto e nada. Ou então, você está dando uma volta com sua motocicleta e percebe falhas elétricas. Logo, você pensa em um grande problema. Mas, na verdade, a grande culpada dessas falhas pode ser a bateria, que quando está gasta ou não é adequada para a sua moto, ela pode te trazer um grande problema. Com o passar dos anos, as motos foram ficando cada vez mais modernas, com tecnologias que facilitam a vida, mas exigem muito mais das baterias. Um bom exemplo é o painel, computador de bordo, alarmes, astreadores e carregadores de celular. O problema é que tudo isso deve trabalhar em conjunto com a bateria. Quando ela não é adequada para alimentar tudo isso, a moto vai apresentar falhas e, com certeza, vai te deixar na mão. Como se não bastassem todos esses itens que exigem da bateria, ainda tem as famosas gambiarras, que detonam todo o sistema elétrico. Gente, sobre a adaptação de bateria em moto mais moderna, por exemplo, uma PCX. A PCX tem muita coisa embargada, o painel eletrônico, muitas coisas eletrônicas. Por exemplo, se você quiser botar uma bateria tipo 5A em uma PCX, ou seja, ela vem, você quer escolher ali uma bateria de 3A, qual o problema que pode ocasionar no sistema elétrico dela? Um mau funcionamento na central, os sensores não vão atuar bem, os atuadores não vão atuar de maneira correta e isso pode chegar a prejudicar o desempenho da motocicleta. Por tudo isso, por conta de uma bateria, por exemplo, você quer aproveitar uma bateria já velha, uma bateria que não seja correta para o sistema eletrônico da moto. Você que vai fazer uma adaptação, tipo, colocar algumas outras luminárias, tem que sempre num profissional que saiba o que está fazendo, ou seja, procurar um responsável técnico para poder analisar realmente a bateria correta que vai para esse sistema que você está procurando fazer. Por exemplo, adaptação de um painel, tirar ele de um painel analógico para botar um painel digital, vai influenciar também. Se a tua moto é cheia de tecnologia, preste mais atenção na bateria, pois vários componentes dependem dela. Se por acaso ela apresentar falhas, procure um serviço especializado para evitar dores de cabeça. Uma das coisas bastante importantes sobre bateria, tá? Tem muita gente querendo economizar, não estou com o dinheiro, estou com a reserva baixa. Aí você vai lá e coloca uma bateria que não é recomendada para o seu veículo. Aquela bateria que eu posso falar, uma bateria mais simples. Quais são os riscos que podem acontecer? Se for uma motosinha dessa mais simples, talvez não ligue a motocicleta, fique com dificuldade da partida. Mas se for uma motocicleta feito a PCX, que ela tem muita parte de iluminação, que pega muitos sensores, o que pode acarretar? Quando eu coloco uma bateria com operagem errada, ou com a voltagem errada, ou que não seja recomendado por ela, uma das coisas bastante importantes é que ela não vai ter força para alimentar os sensores. Se não alimenta a sensora, logo vai dar falha na injeção. Se dá falha na injeção, a moto fica com péssimo funcionamento, tá? Sem contar que a motocicleta não vai ter aquela carga para poder alimentar todo conjunto, e pode ter o risco, olha só, pode ter o risco de queimar a bateria de forma precoce, porque ela está recebendo uma carga indevida, uma carga que não era para ela estar recebendo. Então, essas são algumas das coisas que podem estar acontecendo, o que pode acontecer e que vai acontecer se você colocar uma bateria que não é apropriada para o veículo. Se você é motociclista, certamente já sonhou em pilotar uma máquina de alta cilindrada. O problema é que nem todo mundo tem 50, 60, 70 mil reais para investir em um modelo novo ou semi-novo. E é pensando nisso que o Motomars de hoje te apresenta um serviço que vem se destacando em todo o Brasil. O aluguel de motos de média e alta cilindrada. Como falamos, nem todo mundo tem dinheiro para comprar uma moto grande, e às vezes, quando se compra, ela acaba em uma garagem esperando a oportunidade ideal para desfilar pelas ruas. Isso acontece geralmente nos fins de semana e o dono precisa investir em outro veículo menor para enfrentar o trânsito caótico das grandes cidades. E é aí que o aluguel de motos grandes entra. Você escolhe o modelo, se diverte no passeio de fim de semana e depois devolve a moto com toda a comodidade e segurança que essa modalidade oferece. Então, o aluguel é super simples e bem semelhante ao aluguel de carro. Você faz o cadastro em nosso site ou através do WhatsApp da nossa loja e vai passar toda a documentação, que é super simples, que é a CNH, comprovante de residência, passar seu nome completo e após o cadastro aprovado, você vai conseguir escolher o seu modelo também no nosso site, que é o nosso catálogo e a partir daí fazer a sua reserva, se assim desejar, e escolher o seu modelo, assinar o seu contrato e sair para o seu passeio. Ou, para o aplicativo, para trabalhar. Agora, tudo funciona de forma fácil e bem prática. Porém, o cliente precisa ficar atento a algumas regras que fazem toda a diferença na retirada e devolução da moto, como o calção, por exemplo. Que é um valor de segurança. O investimento é no valor da alocação. Como é que funciona esse valor de segurança? Você vai deixar esse valor travado em loja enquanto usa o modelo. Você pegando ele em perfeito estado, você devolvendo em perfeito estado, o valor volta integralmente para você. Em 3 a 5 dias úteis, pois há uma vistoria presencial e a vistoria mecânica, técnica. E aí esse valor retorna. Caso haja algum dano na moto, como arranhão, rasgo de banco, quebra de retrovisor, entre outros, apenas o dano causado é debitado desse valor calção e o restante ainda volta para o cliente. Em relação a qualquer imprevisto que vier a acontecer, pois estamos trabalhando com máquinas, não se preocupa, você vai estar assegurado. Entendeu? Então você vai ter um telefone de contato que é 24 horas e você vai poder entrar em contato com a seguradora, falar o teu imprevisto e eles vão seguir para te ajudar da melhor forma possível. Lembrando que nós funcionamos de domingo a domingo, de 8 às 18, na Abdias de Carvalho. Estaremos prontamente em horário comercial para te ajudar da melhor forma possível também. Mas se você gostar da moto e quiser adquiri-la, não tem problema. Esse sonho é possível. Você pode dar a sua moto de entrada, nós fazemos a troca e negociamos o valor restante, onde podemos parcelar em até 21 vezes. Nós temos diversidades de maneiras para te ajudar a conquistar o teu sonho. É claro que essas motos são o sonho de consumo de muita gente. E aqui na Recife Motor Road, você aluga o veículo, curte o final de semana, extraindo o melhor da potência, da tecnologia e da segurança. E depois, devolve para a loja. Lembrando que todos os modelos saem daqui devidamente revisados, para não te deixar na mão. Aqui na Recife Motor Road, uma coisa é certa. Independente do modelo que você escolher, a diversão é garantida. Andar de moto é uma sensação maravilhosa, principalmente quando pegamos a estrada. O problema é que muita gente só pensa na sensação de liberdade e esquece da segurança. Andar de moto, principalmente por percursos longos, exige uma série de cuidados, a começar pelos acessórios. A gente começa com as luvas, que além de proteger as mãos dos raios ultravioletas, também protege as mãos em casos de colisões e quedas. É importante que ela se encaixe bem na mão, até para ajudar na condução. Nesta loja, por exemplo, você vai encontrar vários modelos que melhoram a aderência até em dias de chuva. Existem alguns modelos também mais específicos que têm proteção na parte do dorso dos dedos. Aí é uma luva já mais avançada em relação a alguns quesitos, como o emborrachado na palma da mão, proteção no dorso dos dedos. Um item de muita facilidade também na luva. Alguns modelos, ela possui função toque screen no dedo polegar e no dedo indicador, que facilita também, de repente, você está viajando, parar e atender uma ligação de emergência. E para quem vai viajar para o sul, por exemplo, dia mais frio, onde você vai pegar algumas ocasiões de frio, chuva, existem as luvas impermeáveis também, e você também pode estar utilizando no seu look. Então é muito importante o motociclista estar atentos ao item de segurança, como, por exemplo, as luvas. Outro ponto bastante importante é o uso da jaqueta. Assim como as luvas, ela protege nas colisões, possíveis quedas e ainda vai além. Na estrada, é normal voar em detritos do asfalto e até mesmo de outros veículos. E quando isso bate no corpo, a dor é insuportável. Uma boa jaqueta te protege de tudo isso, além da chuva, que a depender da velocidade, as gotas parecem navalhas atingindo o peito. Na dúvida, escolha uma jaqueta de boa procedência para a sua viagem não virar uma tortura. Além das luvas de proteção, você pode adquirir em seu look a jaqueta de proteção. A jaqueta de proteção é essencial na hora da sua segurança, na hora que você estiver viajando. Ela possui proteção no ombro, cotovelo. Alguns modelos também possuem proteções nas costas. Além disso, camisa segunda pele com proteção UV para dias mais quentes. E também ela tem a função de evitar o atrito da jaqueta, do poliéster, do tecido, com a sua pele. Ele facilita dar mais conforto na hora da sua viagem. Agora a gente vai para o calçado, pois tem gente que insiste em pegar a estrada com calçados que não oferecem nenhum tipo de segurança. Já imaginou você ser atingido no pé por uma pedra ou estilhaços de outros veículos? Pois é, na estrada tudo pode acontecer. E existem calçados que protegem todo o pé, além de oferecer mais conforto e melhorar o contato com as pedaleiras. Exemplo, temos aqui a bota de couro, cano curto, que você pode estar utilizando para o dia a dia, uma viagem mais curta, uma viagem que você vai passar um bom tempo com ela, calçada. Ela conta com as proteções da parte de pedal de marcha, pedal de câmbio. É uma luva muito boa, super confortável, mais maleável. Em outra situação, temos aqui uma bota que é um pouco mais completa. Essa bota aqui, para você que vai fazer uma viagem mais longa, ela já tem um cano mais alto. Vai te dar mais proteções. Por exemplo, detritos, pedra na estrada, que podem danificar e machucar na hora que você estiver pilotando. Sem contar que ela tem mais ajuste na parte do calcanhar, na parte do cabedal e proteção também do pedal de marcha. Outro quesito também nessa bota é que ela tem um sistema anti-torção. Por exemplo, ela é uma bota mais rígida. Então, ela evita que você, de repente, pise em falso e termine causando um machucado na hora que você estiver posicionando a sua motocicleta. O capacete talvez seja um dos itens mais importantes, principalmente se você vai pegar a estrada à noite. O capacete sempre bem ajustado à sua cabeça, a numeração correta. O capacete precisa ficar firme na bochecha, não machucar a região da testa e dentro da nuca. Esse capacete tem uma viseira com tratamento anti-risco. Uma viseira que vai te dar mais visibilidade na hora da estrada, principalmente em dias que você estiver viajando à noite. Proteção UV para dia mais quente. Então, esse aqui é um look de proteção que você pode estar adquirindo e manter a sua viagem com mais conforto e segurança. No mercado existem lojas como esta, especializada nesses tipos de acessórios, com funcionários treinados para te ajudar a fazer a melhor escolha. E lembrando que não é questão de estética, e sim de segurança para você e para o seu garupa. O Moto Mais PE fica por aqui, mas acompanhe este e outros conteúdos em nossas redes sociais. Semana que vem voltamos com matérias, dicas e curiosidades sobre o mundo das duas rodas. Uma boa tarde para você e um ótimo fim de semana. Moto Mais Pernambuco na TVLW. Oferecimento, impacte soluções, ideias para impulsionar a sua empresa e superar suas expectativas. E aí Tchau, tchau.